Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Espero realmente que todos estejam muito bem. Tudo debaixo da unção, da graça, do favor do Senhor, da proteção do Senhor. Que você tenha um dia maravilhoso, uma semana extraordinária. Nós vamos, no decorrer dessa semana toda, nós vamos trazer referências importantíssimas. É momento de fortalecer as suas convicções. Para que você... Nós vivemos, não é só uma crise no Brasil em função do coronavírus, né? Não é uma crise de saúde, mas sim econômica também. Então, nós sabemos que para você conseguir superar, dar a volta por cima, você tem que ter algo muito certo dentro de você, convicções dentro de você. Saiba que a vontade de Deus, eu vou trazer inúmeras referências para vocês no decorrer de toda a semana, falando a respeito e mostrando a você que Deus tem prazer na sua prosperidade. Deus tem prazer que tudo lhe vá muito bem. Que você seja uma pessoa próspera. Prosperidade, ausência de necessidade. É a abundância, a quantidade excessiva, mais do que o necessário. Então, nós vamos meditar 2 Coríntios 8, 9, que diz assim, Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, presta atenção, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, pense comigo, sendo rico, se fez pobre. Para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E quando nós falamos de ricos, nós estamos falando de abundância. Nós estamos falando de prosperidade. Como disse, ausência de necessidade, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O bispo, mas e essa parte agora? Então, vamos direito aqui, vamos meditar cautelosamente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque existem pessoas que amam mais o dinheiro do que o próprio Deus. Existem pessoas que amam mais o dinheiro do que a própria família. Existem pessoas que amam mais o dinheiro do que os pais, do que os filhos. Existem pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro. Porque o amor ao dinheiro. Então, a única coisa que compete com Deus, na vida do homem, como Deus, é o dinheiro. A Bíblia mostra isso. Tanto é que você não pode servir a dois senhores. A dois. A Deus e a mamon. Mas você pode servir a Deus com o dinheiro, com a prosperidade que ele tem confiado em suas mãos. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e também a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, quantas coisas boas nós podemos fazer com o dinheiro? Quanto você pode ajudar, contribuir para a obra do Senhor? Quantas pessoas você pode socorrer? Quantas pessoas você pode ser um canal de bênção? Com o dinheiro você constrói igrejas? Com o dinheiro você constrói hospitais, casa de repouso, clínica de recuperação? Com o dinheiro nós podemos fazer tantas coisas em prol do próximo? Ser um canal de bênção na vida de cada, de todas as pessoas que Deus tem colocado em nossos caminhos. Então, saiba que Deus deseja que você seja uma pessoa próspera. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Porque a única coisa que ele cobiçou é o dinheiro, mais nada. Ele não queria um são, uma graça, um favor de Deus sobre a vida dele. A única coisa que importa para ele é o dinheiro. E se atormentaram com muitos sofrimentos. Abraão, Gênesis 13 diz, tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e em ouro. E Abraão, nosso pai na fé, né? Ló que o acompanhava, Ló que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los, de tanta riqueza, de tanta prosperidade. Então, saiba que Deus ama a prosperidade do seu servo. Está escrito isso. Deus ama a prosperidade do seu servo. Então, vá e prospere. Cresça, avance. Desfrute e seja um canal de bênção. Nós vamos falar sobre isso no decorrer de toda a semana. Esteja comigo. Vamos orar? Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todos que oram comigo nesse momento, e principalmente num momento como esse que nós precisamos. Necessitamos, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu favor, para superarmos, dar a volta por cima, sair dessa situação causada por essa praga, por esse vírus que não destruiu a saúde pública, a saúde do Brasil, mas prejudicou bastante a economia e muitos se encontram em dificuldades. Abençoe cada um. Ajude a cada um superar. Ajude a cada um dar a volta por cima. Ajude a cada um crescer, avançar, prosperar. Que haja a restituição, que ele seja compensado e recompensado por tudo aquilo que passou, tem passado ou deixou de ganhar. Abençoe a todos. Abençoe o dia, abençoe a semana. Dê uma semana poderosa. Supra as necessidades do Teu povo. Que eles continuem crescendo, avançando, prosperando de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Diga eu creio e eu tomo posse. Esteja comigo amanhã. Vamos seguir aqui e você vai relacionar todas as referências que nós vamos trazer e meditar em cada uma delas. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.